Fala galerão, beleza? Vocês já estão sabendo? O goleiro John está próximo de acertar com o Botafogo. A informação é do canal do TF. E aí? Gostaram dessa contratação? O John Textor não está de brincadeira. Deixa seu like e se inscreve no canal. O John Textor não está de brincadeira.